Mensagem do dia E ele enxugará de seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte Nem haverá mais pranto Nem lamento, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 E não haverá mais pranto E não haverá mais pranto Não haverá mais pranto Não haverá mais pranto Não haverá mais pranto